Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. Hoje vou fazer um unboxing dessa caixa aqui, tá gente? Essa é a caixa amplificada Gradiente GCA203, com nada mais nada menos que 1000W de potência RMS. É, meus amigos, essa caixa promete entregar muita potência. Depois do unboxing, vamos testar essa bruta e veremos se tem isso mesmo de potência. Mas antes de continuar, quero agradecer a loja Atraente Móveis, que é parceira aqui do canal, e enviou essa caixa para a gente testar. Sendo assim, quem tiver na minha região, é só procurar Atraente Móveis e adquirir essa caixa com preço super especial. E você que está chegando agora no canal, já vai deixando aquele super like no vídeo e se inscreva no canal, pois isso ajuda a fortalecer nosso trabalho. E ative também o sininho das notificações. Agora vamos abrir a caixa. Ok, então gente, sem mais delongas, vamos fazer aqui o unboxing dessa super caixa aqui, tá? Bem latadinha, né? Um jeito pra gente abrir, beleza? Tá? Essa caixa tem bateria interna, gente, bacana, igual, né? Você pode recarregar ela e levar quando você quiser, tá? Vamos abrir aqui, vocês estão vendo? Acho que dá pra ver sim, tá? Vamos lá. Opa, não abriu se dá nada. Tô ansioso pra ver as potências dessa caixa, gente. Dizem que são mil aços de potência, né? Vamos ver se vai dar isso mesmo. Ok? Certo? Vou mostrar pra vocês aqui como tá aqui dentro. Vem assim, né? Tá? Vamos tirar esse primeiro isopor aqui. Certo? Ela não é uma caixa muito grande, ela tem acho que 80 centímetros de altura, galera, tá? Não tem nada pra pegar aqui do lado dela não, certo? Ela tem a alça dela aqui, tá? Ela não é muito pesada, galera. Ela tem aí 13 quilos, né? Não é uma caixa alta. Caixinha até baixa, né? Se comparado aí com a LG e com a JBL, né? Beleza. Vamos abrir aqui. Na verdade, gente, eu acho que tem alguma coisa na caixa ainda. Se você dá uma olhada ali na caixa de isopor aqui. Assim. Pera aí. Aqui no fundo, tá? Um instante, vou pegar aqui, galera. Aqui tá o cabo, né? Pra ligar ela, certo? Essa caixa tem bateria interna, tá, gente? Ela dura só de duas horas e meia. Bateria interna dela. Aqui está o controle remoto dela, né? Que é bem bacana, gente. Pra controlar a distância, tá? E o manual de instrução dela, tá? Todas as informações aí pra você utilizar da melhor forma possível a sua caixa gradiente, tá? Vamos tirar aqui o resto da embalagem. Tem rodinha também já, né? Tem rodinha pra transporte, tá? Beleza. Ok? Bom, aqui na frente, né, gente? É o painel dela de controle, tá? Depois eu vou ligar ela pra gente ver certinho. Tem uma entrada USB. Entrada de cartão de memória. Microfone e guitarra, tá bom? Aqui o botãozinho. Pra ligar e desligar ela. Já tá com bateria, né? Bateria interna dela. Certo? Bem bonito o painel, né, gente? Wi-Fi lá. Mostrando todas as opções dela. Tá? Aqui eu vou no microfone, volume do microfone. Tá? Modo aqui pra você selecionar o modo que você vai querer. Né? Aqui pra poder avançar a música ou retroceder, né? Isso aqui é o volume do microfone. Isso aqui é o volume dela, tá, gente? Aqui é o menu pra você acessar aí as configurações da caixa, tá bom? Vamos ver aqui atrás o que que tem. Bom, gente, aqui atrás dela, né? Já tem entrada aqui do microfone. É a entrada do cabo de força, né? E aqui o duto de saída de som, tá? Olha só. Tá vendo? É protegido lá, ó. Bacana, né, gente? O duto de saída de som dele, né? Esse lado aqui também não tem mais nada. Então, a conexão dele tá tudo aqui, tá, gente? Tem entrada auxiliar também, né? E você pode conectar outra caixa do mesmo modelo, né? Aqui dessa gradiente. E as duas tocam a mesma música aqui. O que é muito bacana, né, gente? Né? Agora eu vou ligar aqui, vou ligar alguma música aqui. Pra gente ver, né, se realmente ela é boa de som mesmo. O bacana dessa caixa também, gente, dá pra você controlar a iluminação dele aqui, né? Tá? Você vem aqui em light. Tá vendo aqui, ó? Light. E você vai mudando, tá? A cor que você tem aqui do... Da caixa, tá? Não, do microfone aqui, do alto-falante, né? E vai mudando, né? Bacana isso. Viu? Bem bonito mesmo, né, gente? Então, gente, o painel dela é bem simples, né? Aqui, aumenta, diminui o volume. Ok? Então, o menu dele. Aqui você aciona a potência do... Dos alto-falante, né? Tá ótimo aqui. O permazônico fica onco, tá? Aqui o equalizador, né? Pra você escolher, hein? Vou pôr na caixa. Tem rock, tem... Tem groove, tem jazz, clássico, né? Então, tem várias opções aqui pra você equalizar a sua caixa, beleza? Então, aqui eu vou passar pra frente e voltar, pra gravar. Também é em rec, né? Lembrando que ele também, gente, tem rádio FM, tá? A caixa também tem rádio FM, beleza? Tá vendo? Aqui, ó, tá sintonizando a rádio, né? Aí você volta a linha e volta pra Bluetooth novamente, tá? Acendo essa luzinha verde aqui, que tá na tomada. A caixa, tá bom? Então, esse aqui é bem facinho de mexer, tá? Esse eco aqui é pros microfones, né? Quando você estiver usando, microfones, você vê aqui, tá? Aí o volume da caixa é aqui. Ah, eu senti falta aqui do lugar pra colocar o smartphone aqui. Ela não tem, né, gente? Só tem aqui a... Pra poder transportar ela, ela tem rodinha também, tá? Então, gente, não é uma questão dos alto-falantes, né? Pra vocês aqui, ó... Tamanho deles, cara... Não são os alto-falantes, não, gente. Infelizmente, no site da... Da... Gradiente não fala... Olha o tamanho, né? Tá, da... O tamanho de quantas polegadas são esses alto-falantes, tá? Material bem reforçado, tá? Tá vendo? Bacana o material plástico, mas aqui, ó... Bem resistente, né? Tá? O microfone parece grande por causa das luzes aqui em volta, tá? Só que ele não é grande, não. Eu acredito que deve ter, gente... Dez polegadas aí, tá? Vamos dizer que são dois de dez polegadas, né? E aqui em cima tem um Twitter. Twitter aqui em cima tem um Twitter, tá? Então, me parece ser de dez polegadas. Não mais que isso. De oito a dez polegadas, vamos dizer. Vendo pra vocês verem aqui, né? É de oito a dez. Não passa disso não, tá? São dois alto-falantes e um Twitter ali em cima, tá? Mas uma coisa bacana que eu achei nessa caixa, gente... É que ele passa a pasta, tá? Aqui do pendrive. Diferentemente da JBL, que não tem como passar, né? A Gradiente tem essa opção, tá? Você pode mudar de música aí. Avançar, retroceder. Não tem problema nenhum, tá? Ela passa aí a pastas, tá? Isso é muito bom, né? Já que outras caixas não dão essa possibilidade. Outra coisa que eu achei bem interessante nessa caixa, gente... É que ela é com a JBL, né? Conforme você aumenta o som aqui, ó... Aumentando lá o círculo lá, né? No alto-falante, ó. Legal, né? Vendo? Diminuir, ó. Bacana isso, né, gente? Bom, agora vamos pôr um pouco de música, né? Não vou pôr no volume máximo, tá? Porque o local onde eu estou aqui é fechadinho, apertado. Aqui não tem muito espaço entre a gravação e a caixa. Então, pode ser que racha. Com certeza vai rachar por toda a potência dela, né? Mas, no próximo vídeo, gente, eu vou fazer uma comparação, né? Final aí, né? Entre essa... A Gradiente, né? A LG X-Boom e a JBL. Por que a Gradiente e a X-Boom, principalmente, né? Porque a gente não sabe a potência real que tem a LG X-Boom. Porque nem o fabricante fala lá no site, né? Então, se ela tiver um som... Essa aqui tem mil watts. Se bater igual, então quer dizer que ela tem mil watts mesmo a Gradiente, tá? Ou melhor, a X-Boom RN9. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo externo, né? Mostrando aí como vai se sair as três, na verdade. Que eu vou fazer com a Gradiente, né? Disfrutando a Gradiente. A LG X-Boom e a JBL Pybox 1000, que tem 1100 watts de potência RMS. No próximo vídeo, tá? Vou fazer uma comparação, então. Entre a Gradiente, que diz 1000 watts de potência. A RN9 da LG X-Boom, tá? E também a JBL Pybox 1000, que tem 1100 de potência RMS, beleza? Vou fazer um vídeo sobre os dois, beleza? Então, gente, já vai deixando aquele super like aqui no vídeo, tá? Já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Então, um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.